Quem chuleia a verdade Alinhava sem atar Ai, cuidado, errado nasceu Pois se engana alguém mente ao seu erro Quem falseia e se nega Se tropeça ao negar Se encharca no lodo Se adeia mais fogo Quem mente carrega As cegas tem o mar Qual ter da pauta a mentira não convence Pois mais dia, menos dia A verdade chega e vence Bom ser zideiro, jamais cose sem amor E eu não uso cianinha Que não tem algum valor Quem descoze A realidade Falsidade Quer vender Ai, que pena De quem borda o mal Se aconselhar Ao menos um dedal Minha mão no fogo Por você não vou votar A mentira é um remendo E a verdade vai ficar Meu lado negro Pra você é um açoide Quanto mais eu me ilumino Pra você eu viro noite Ai, que pena De quem cose o mal Se aconselhar Se aconselhar Ao menos um dedal Retrás de linhas Eu pesponto a minha dor O tecido era bem frágil Se furiu e se rasgou E o amor É o amor do próprio amor É o amor que pinta e borda E recosa o próprio amor E o amor É o amor do próprio amor É o amor que pinta e borda E recosa o próprio amor E o amor É o amor do próprio amor É o amor que pinta e borda E recosa o próprio amor E o amor É o amor do próprio amor E o amor do próprio amor